Bem, nós temos aí cinco cooperativas que eu trouxe para vocês para comparação dos cartões. Então nós temos aí o Cressol, nós temos aí o Cicobi, temos o Cicred, Uniprime e Unicred. E pela primeira vez eu trago os cinco cartões de uma cooperativa em comparação juntos. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre esses cartões aí dessas cooperativas, tá certo? Vamos começar pelo Cressol. O Cressol é um cartão da cooperativa chamada Cressol e eles trabalham com a versão da Mastercard Black. Esse cartão aqui e todas essas cinco cooperativas, eu sou o cliente delas e de todas eu tenho o cartão Supremo delas. O Cressol é um cartão Black que tem benefícios como outras cooperativas têm também. Dentre esses cinco cartões, o Cressol é o piorzinho. Então se você fosse classificar, Leandro, qual seria o melhor cartão das cooperativas. Então eu vou colocar em ordem para vocês e vou justificar o motivo, tá? Então por exemplo, trazendo em quinto lugar o Cressol, eu vou tirar a tela aqui, ó. Em quarto lugar o Cicred, então aqui fica em quinto, aqui fica em quarto. Esse daqui fica em terceiro, esse em segundo e esse em primeiro, tá? Então esse é o ranking dos cartões de cooperativas, tá? Então primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta posição. Vamos entender por quê. Então vamos lá. Começando pelo quinto lugar, né? O Cressol, ele é um cartão da bandeira Mastercard Black. O spread praticado pela cooperativa é 0%, dólar comercial. Top, topíssimo. Acesso à sala VIP do Lounge Key. Apenas quatro acessos. Apenas quatro acessos, tá? Pontuação 2.2, 24 meses, a validade Cressol Premiums. Quem tá por trás do Cressol? Cicobi. O aplicativo deles é exatamente do Cicobi. Cressol é uma cooperativa, por trás da Cressol é o Cicobi, o Bancobe, que controla essa cooperativa. Bem, esse cartão do Cressol, ele está em quinto lugar dentre essas cooperativas. Vocês vão ver os demais benefícios e vão entender por quê. Não tem programa de isenção de anuidade nesse cartão, a não ser que você consiga um investimento mega com a cooperativa e trabalhe esse investimento. A outra possibilidade é uma cooperativa do Cressol entrar em alguma cidade para ganhar mercado e trabalhar a isenção da anuidade. E a outra possibilidade é você negociar com o seu gerente a isenção da anuidade desse cartão, que geralmente está na casa dos R$ 650 a R$ 750 também. Tudo que eu falar de cooperativa não deve ser levado 100% do que eu estou dizendo, devido a cada cooperativa carregar suas regras. Então, dependendo da sua cidade, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, seja diferente do que eu estou falando. Por ser cooperativas diferentes uma da outra, do Cicob, do Cicred, do Uniprime, do Unicred, então a variante da anuidade pode ser diferente um para o outro. E dependendo da sua cooperativa, eles não trabalham com essas versões. Então, só para deixar claro para vocês, referente a esse assunto. Beleza? Todos os benefícios do Mastercard Black esse cartão carrega também. E adicionais também tem anuidade, 50% de desconto junto ao Cressol. Então, os assuntos mais importantes seriam esses. 2,2, spread zero, dólar comercial, 4 acessos ao longo de que anuidade para o titular, anuidade para os adicionais. E você tem aí todos os benefícios que o Black tem, o Cressol cooperativa também tem. Ponto positivo para esse cartão, spread zero e o dólar comercial praticado. E a pontuação, 2,2 pontos a cada um dólar gasto. Este cartão, ele aparece entre o ranking dos 30 melhores cartões do país. Então, este cartão, ele está entre os 30 melhores cartões do Brasil. Quem não assistiu a live ontem, dos 10 maiores cartões do Brasil e os 20 maiores cartões do Brasil, me perguntaram qual era o ranking do cartão da Porto Seguro. E aí, no ranking que eu fiz aqui, falei na live ontem, né? Ele, já, já eu pego o ranking e eu falo para vocês alguma coisinha aí, para vocês saberem, tá? Depois, em quarto lugar, aparece o Cicred. O Cicred, ele também, ele entra aí entre os melhores cartões do Brasil, também. E bandeira Mastercard, cartão supremo do Cicred, só tem esse cartão. Então, o cartão supremo do Cressol é o Black e o cartão supremo do Cicred é o Black, tá? Ponto positivo do cartão Cicred é que ele pontua 2 pontos por dólar gasto, os pontos validados de 24 meses, o spread praticado é 1%, o dólar praticado é o comercial, e o Cicred, ele tem acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui para o titular, os adicionais e convidados. Anuidade é cobrada para o titular, cobrada para os adicionais também. No entanto, você carrega aí os benefícios do acesso ilimitado, não precisando fazer contas de quantos acessos eu fui na sala VIP, porque esse cartão, ele é ilimitado para o titular, os adicionais e seus convidados. Isso quer dizer que eu posso levar mil pessoas comigo na sala VIP, que esse cartão me deixa entrar de graça, tá? Eu estava na sala VIP uma vez, na sala da Gol, e lá na Gol, desceu um ônibus lá em frente ao aeroporto, e desceu todo jogador de futebol do Botafogo de Beirão Preto. E uma dessas pessoas tinha o cartão do Cicred, e eu estava chegando, ele estava todo mundo atrás de mim, eu parei um pouquinho para ver, né, se eu conhecia alguém, e uma pessoa colocou todo jogador de futebol dentro, de graça, com o cartão Black. Só para vocês terem ideia, 30 e poucas pessoas, de graça, com o cartão Black. Essa cooperativa levou um prejuízo danado, né, porque quando acontece isso, o cartão coloca tudo isso, quando vem a conta, a cooperativa tem que pagar os acessos, né? Então o negócio é babado, viu? Então, gente, ele tem aí todos os benefícios do Mastercard Black. Um ponto aí que deixa ele a distante também dos demais cartões de cooperativa é o spread. Antes era 0%, agora cobra 1%, tá? Mas continua sendo um bom cartão ainda, tá? Continua sendo um bom cartão devido aos acessos ilimitados e o dólar praticado é o comercial, tá? Só a pontuação que acabou sendo um pouquinho ruim também. 2 pontos ao invés de 2,2. Se o Cicred não se mexer, ele perde logo, logo posições aí no mercado. Acredito eu que o Cicred tá mexendo aí pra trazer novidade pra esse cartão. Como porque ele já tá ficando ultrapassado perante aos seus demais concorrentes, tá? Nós temos aí o Cicobi Black Merit. Esse cartão não é emitido em todas as cooperativas. Independente de ser Cicobi a marca, algumas não trabalham com esse cartão e tampouco com a bandeira Mastercard. Pode ser que algum Cicobi só encontre a bandeira Cabal, tá? Ou até a versão Visa Platinum ou Mastercard Platinum. Então, dependendo da sua cidade, pode ser que não tenha a versão Black, só tenha a versão Platinum e Cabal, tá? E esse cartão aí, o ponto positivo dele é a pontuação 2,2 pontos... Ah, desculpa, a anuidade desse cartão do Cicred também varia de cooperativo pra cooperativa. A renda dele, a anuidade desse cartão, R$ 660,00 a R$ 800,00, tá? O Cicobi Black Merit, ele é um cartão superior do Cicobi. Você não encontra ele em nenhum lugar, a informação sobre esse cartão. Ele é um cartão exclusivo de algumas cooperativas. E esse cartão pontua 2,2 pontos por dólar gasto, os pontos validados 24 meses, 5 adicionais inteiramente grátis. Então, dentre esses dois cartões que cobram anuidade, esse cartão isenta anuidade de 5 adicionais. O titular pode ser isento por gastos mensais através do programa de Cicobi de prêmios. E aí, você isentaria com R$ 5.000,00 de gasto mensal, R$ 10.000,00 de gasto mensal, que é uma campanha do Cicobi para os cartões do Cicobi, tá? De novo, depende de cooperativa pra cooperativa, ok? Spread zero, dólar praticado comercial, um dos melhores. E também, o cartão é acesso ilimitado ao titular, os 5 adicionais e todos os convidados. Isso quer dizer que eu posso levar mil pessoas na sala, que eu não pago nada, tá certo? Dando ao Cicobi a terceira posição, beleza? Leandro, como que eu faço pra ter um Cressol Black? Você tem que se dirigir até a agência do Cressol na sua cidade. Leandro, como que eu faço pra abrir uma conta no Cicred? Você pode começar pelo digital e terminar na agência, tá? E o Cicobi? Ou pelo digital ou na agência, tá? E em quarto, em segundo lugar, nós temos aí o Uniprime. Desculpa, é isso? Uniprime, eu confundo Unicred com Uniprime. Uniprime Mastercard Black, ele é um cartão também da cooperativa, só atende agências físicas e você pode encontrar agências livre de admissão, que atende todo o perfil de cliente, como cooperativas que não é livre de admissão. Não sendo livre de admissão, só atende a categoria da medicina. E o mesmo acontece com Unicred. No entanto, no Unicred você pode abrir a conta no digital. Uniprime, não. Esse cartão, eles trabalham com a versão suprema da Mastercard Black. Ou seja, todos os benefícios que o Black tem. Eu posso ter esse cartão e a pontuação dele é 0,7 pontos por dólar gasto no débito. É a única cooperativa no Brasil e o único banco no país que tem essa máxima de pontuação de um cartão de débito. Então ele bate qualquer tipo de cartão de cooperativa e também qualquer banco privado ou público ou banco digital. No débito, ninguém pega o Uniprime Mastercard Black. 0,7 a cada dólar gasto. E no crédito, ele pontua 2,2 a cada dólar gasto no crédito. O programa de isenção desse cartão também é exclusivo. Se você gastar 10% do seu limite, você isenta 50%. E se você gastar 20% do seu limite, você isenta 100% da anuidade. A anuidade desse cartão é R$ 60,00. R$ 30,00 com 50% e R$ 60,00 com 100%. Isso quer dizer que se eu tenho um limite de R$ 50,00 e eu esticar ele para baixo, eu vou lá e dou uma esticadinha para baixo e eu reduzo o limite dele, todo mês eu posso então brincar com o limite do cartão do Uniprime. Eu estico para mais, eu estico para menos. Ou seja, eu posso flexibilizar os meus gastos e não pagar a minha idade também. Maravilha, né? Então, esse cartão também atende nesse requisito. O spread dele é 0% e o dólar praticado é o comercial. Renda mínima para esse cartão está na casa dos R$ 10,00 a R$ 15,00, dependendo da cooperativa. Renda mínima para esse cartão, de R$ 10,00 a R$ 15,00, dependendo da cooperativa. Deste cartão aqui, R$ 10,00 a R$ 15,00 e deste cartão de R$ 10,00 a R$ 15,00 também, dependendo da cooperativa. Todos os benefícios do Black tem também no Uniprime. Programa de fidelidade deles, 24 meses os pontos, tá? Cobra anuidade para o adicional também e isenta anuidade do cartão por gastos mensais, conforme eu expliquei para vocês. Em primeiro lugar, o Unicred. Este cartão aqui, que é o único cartão da bandeira Visa atendida por uma cooperativa. Não existe no Brasil nenhuma cooperativa que emite a versão Infinity, somente o Unicred. O Unicred, este cartão aqui, ele é o primeiro da bandeira Visa, Infinity, emitido por uma cooperativa de crédito, tá? Então ele sobre sai perante a estes cartões. Como por quê? Tudo que eu falei até agora, vocês viram que é 2,2 pontos no máximo nesses cartões. Ou é 4, ou é ilimitado os acessos ao Lounge Key, ou cobra 1% ou 0% em spread, né? E o dólar praticado de todos comercial. Só que o Unicred Visa Infinity, ele tem um up a mais, né? A pontuação deste cartão é 2,2 pontos até 14.999,99, tá? Só que se você gastar entre 15 mil ou mais, a pontuação muda, ela termina para 2,5, tá? O ponto positivo deste cartão é a pontuação dele máxima de 2,5, diferente dos seus concorrentes, né? E ele é um diferencial, que essa cooperativa é a única no país que emite a bandeira Mastercard Black e o Visa Infinity. No entanto, existem alguns rumores que o Mastercard Black está ficando de escanteio pela cooperativa, tá? Bem, o Unicred Visa Infinity, além da pontuação, a validade de 24 meses, você também tem aí a forma de isenção de anuidade. Então eu vou trabalhar com vocês esse cartão baseado no que acontece com outros mercados. Se você ganha um ano de isenção de anuidade, pode manter-se isento, por exemplo, colocando em débito automático 3 contas, ganha mais um ano, fez uma previdência, mais um ano, fez um investimento, mais um ano. Então assim, essa cooperativa, dependendo de onde ela está, ela aceita isentar dessa forma. Na minha, isenta por gastos mensais, tá? Então eu posso isentar anuidade por gastos mensais ou por investimentos, tá? No caso da minha cooperativa, ok? Os adicionais têm anuidade de 50%, também entra na regra de isenção, ok? Acesso ilimitado para o titular, os adicionais e um convidado por visita, tá? No lounge key. E mais um diferencial desse cartão, é o acesso ilimitado ao Dragon Pass Visa Airport Company, para o titular, os adicionais e um convidado por visita. Dando ao Unicred Visa Infint, o maior cartão de uma cooperativa no Brasil, levando ele no ranking dos 5 melhores cartões do país. Legenda Adriana Zanotto